Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre um anúncio feito pelos Estados Unidos de que aumentarão em até 500% a produção de projéteis de artilharia. Tudo para garantir que não faltará munição para o exército ucraniano enfrentar a invasão russa. Se você procura por uma fonte séria e confiável de notícias, o site do Hoje no Mundo Militar é o lugar certo para você. Notícias e análises diárias feitas por um time profissional muito qualificado, cobrindo temas militares e geopolíticos relevantes no Brasil e no mundo. O site do Hoje no Mundo Militar é a sua dose diária de informação militar e geopolítica. O link está aqui na descrição. A Guerra do Vietnã foi um conflito totalmente diferente para os Estados Unidos, fugindo completamente do estilo dos conflitos onde tinham se envolvido nos 25 anos anteriores. Com grandes e densas florestas impedindo grandes manobras da cavalaria motorizada. Diante da impossibilidade de implementar ali as táticas aplicadas na Segunda Guerra Mundial e na Coreia, os Estados Unidos se voltaram para o emprego massificado do bombardeio aéreo e de artilharia. Como a floresta densa impedia a observação direta das posições inimigas, a artilharia dos Estados Unidos se limitava a bombardear áreas inteiras, obrigando ao uso de quantidades absurdas de projéteis em ataques que podiam se estender por dias inteiros. No auge da intervenção norte-americana no Vietnã, o ritmo de produção de projéteis de artilharia nas fábricas dos Estados Unidos era equiparável ao ritmo da produção no início da Segunda Guerra Mundial, com mais de 200 mil projéteis sendo produzidos mensalmente. Após o fim daquela guerra, os Estados Unidos não se envolveram em nenhum outro conflito convencional de longa duração e de alta intensidade. A Guerra do Golfo de 1991 e a invasão do Iraque de 2003, apesar de terem envolvido grandes quantidades de militares e de artilharia, foram conflitos relativamente curtos, com a fase operacional contra o exército iraquiano na invasão de 2003 durando menos de um mês e meio. Nos últimos 20 anos, todas as guerras dos Estados Unidos foram contra forças irregulares, formadas por pequenas unidades espalhadas por vastas áreas. Um tipo de guerra na qual o emprego massificado da artilharia, como aconteceu no Vietnã, não se justifica. Por causa disso, nas últimas duas décadas, o nível de produção de projéteis de artilharia de 155 milímetros se reduziu drasticamente nos Estados Unidos, alcançando no início de 2022, antes da invasão russa da Ucrânia, um ritmo de cerca de apenas 14 mil projéteis por mês. Só em termos de comparação, por dia, a Rússia e a Ucrânia trocam de 10 a 15 mil disparos de artilharia dos mais variados calibres. Apesar do estoque de projéteis de artilharia dos Estados Unidos ser gigantesco, estimado em dezenas de milhões de projéteis, produzir em um mês inteiro aquilo que é consumido em apenas um dia de combate na Ucrânia não é claramente a melhor estratégia. E foi com o objetivo de mudar isso que, desde 2022, quando se tornou óbvio que a invasão russa da Ucrânia seria uma guerra muito longa, os Estados Unidos iniciaram um ambicioso programa para aumentar o ritmo da produção de projéteis de artilharia, com o Pentágono pretendendo aumentar a produção em 500% ao longo dos próximos quatro anos. E foi no âmbito desse programa que, no dia 30 de janeiro de 2023, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos anunciou um contrato de 522 milhões de dólares apenas para o aumento da produção de projéteis de calibre 155 milímetros, complementando um contrato de quase 400 milhões, que foi atribuído em 2022 a uma empresa canadense para a produção de projéteis. Com essas medidas, o Pentágono planeja elevar para perto de 100 mil o número de projéteis de 155 milímetros produzidos mensalmente ao longo dos próximos quatro anos. Com mais de um milhão desses projéteis entregues para a Ucrânia durante os quase 12 meses de guerra, e sabendo que esse conflito tem o potencial para durar ainda muitos meses ou até mesmo anos, Aumentar a produção de projéteis é visto como alta prioridade pelo Pentágono. Não param de chegar novidades à loja do canal. Se você procura aquele presente bem legal com o tema do militarismo, a loja do canal é o lugar certo para você. O link da loja você encontra aqui na descrição. O link da loja você encontra aqui na descrição. O link da loja você encontra aqui na descrição. O link da loja você encontra aqui na descrição. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto